Santo do dia. Hoje, dia 28 de junho, a igreja celebra o dia de Santo Irineu, Bispo de Leão. Celebramos a memória do grande bispo em Marte, Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Origens. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Pacífico. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz, logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Bispo de Leão. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do Bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma e, sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do Episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso Bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Ocupou-se da evangelização e combateu a heresia dos gnósticos e muitas outras que proliferavam nesses primeiros tempos. Este grande Bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202 na perseguição do Imperador Severo. Sua festa litúrgica ocorre nesta mesma data. Minha oração, meu Senhor e meu Deus, pela intercessão e fidelidade de Santo Irineu, concedem-me a graça de também ser um sinal de paz, de unidade e de defesa da fé. Amém. Santo Irineu, rogai por nós. Amém.